Olá, eu sou a professora Cissa, seja muito bem-vinda a mais uma aulinha do nosso canal. Para você que já está aqui, que já faz parte das nossas aulinhas online, um super beijo. Para você que é novo, eu quero te convidar a inscrever-se, deixar aí o seu joinha, ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Aqui em nosso canal nós temos aulas de português, matemática, tem história, tem geografia, tem artes, alfabetização, do primeiro ao quinto ano. Então, com certeza, vai ter uma aulinha aí muito especial para você, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade às famílias silábicas. Nós já vimos anteriormente a família silábica do B, do C, e agora nós chegamos na família silábica da letra D. Repete comigo, D. Então, aqui eu fiz a letra D maiúscula e a letra D minúscula na forma cursiva, na letra de mão, tá bom? Que é aquela letrinha que nós utilizamos no caderno, no dia a dia. Então, vamos começar a cobrir aqui a letra D. Então, olha, eu começo aqui em cima, desço, vai acompanhando o movimento aí juntinho comigo. Vou começar a subir, ó, subo, dou uma voltinha aqui pra dentro, olha, letrinha D. Agora aqui, a letrinha D minúscula. Vou começar aqui embaixo, agora eu vou subir. Quando eu chego aqui, o que que eu faço? Eu volto juntinho, ó. Fecho aqui uma bolinha, ó. Agora eu vou subir, ó. Subo. Eu tenho aqui, ó, a letrinha D. Bacana? Pra formar a família silábica da letrinha D, nós vamos precisar também de ajuda. E quem é que vai nos ajudar? As vogais. A, E, I, O, U. Exatamente como na família silábica do B. Então, aqui vamos colocar juntinho a família. Vamos formar as famílias. Eu tenho aqui a letra D, mais a vogal A. Então, vamos colocar aqui a letra D, ó. Começo embaixo. Subo, ó, vou dar uma paradinha aqui. E dou uma voltinha. Subo. Aí eu vou descer e botar coladinha aqui a letrinha A. Eu tenho aqui, dá. Repete comigo, dá. Muito bem. Agora o D, mais E. Vamos começar pela letrinha D. Presta atenção direitinho como é que a gente faz a letrinha D, ó. É bem fácil. Desce. Agora aqui coladinha eu vou botar o E, ó. O E, né? Eu tenho aqui D. Repete comigo. D. Agora a letrinha D, mais I. Dou uma voltinha. Paro aqui, ó. Ó, desço. Desço. Quando eu chego aqui na mesma direção aqui de cima, olha. Eu subo. Desço juntinho. E coloco o I coladinho. Eu tenho aqui, D. Repete comigo. D. Agora, D, mais O. Vamos fazer aqui a letrinha D primeiro. Começo embaixo. Dou uma voltinha. Paro. Volto aqui juntinho a minha caneta, olha. Quando eu chego aqui na mesma direção aqui de cima, ó. Aí eu subo, desço juntinho e colo aqui a letrinha O. Eu tenho aqui a sílaba D. Dó. Repete comigo. Dó. Agora o D, mais U. Primeira letrinha D. Dou uma voltinha. Subo. Desço aqui juntinho. Colo a letrinha U. Eu tenho aqui a sílaba DU. Repete comigo. DU. Agora o D, mais ÃO. Primeiro D. Subo juntinho. Agora aqui coladinho, ÃO. Primeira letrinha A. E aqui juntinho a letrinha O. Tio aqui em cima do A. D. Mais ÃO. DÃO. Repete comigo. DÃO. Muito bom. Então vamos ver como ficou as famílias. D com A. DÁ. D com E. DÉ. D com I. DI. D com O. DÓ. D com U. DU. D com O. DÃO. Então vamos repetir? DÁ. Não ouvi. DÁ. DÉ. DI. DÓ. 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 DÃO. Muito bom. Bom, daí eu tenho as sílabas aqui. DÁ. DÉ. DI. DÓ. DU. DÃO. Com a letra o quê? Maiúscula, né? Com a letra D maiúscula. Eu tenho aqui. DÁ. DÉ. DI. DÓ. DU. DÃO. Mas por que eu fiz assim separadinhas cartinhas? Porque esse aqui na verdade é um joguinho da memória. Então como nós iremos fazer? Vamos juntar tudo. Ó. Você vai juntar tudo. Primeiro você prepara suas cartinhas, tá bom? Agora, vamos colocar assim dessa forma pra tentar achar as partes, tá bom? Vamos aqui acertar direitinho. Então serão quatro fileiras. Uma, duas, três, quatro. Com três cartinhas em cada fileira. Legal? Então vamos procurar aqui no nosso joguinho da memória. Onde tem a letra D maiúscula com a família da letra D minúscula pra formar os pontos. Então a primeira que eu vou abrir vai ser essa. Aqui eu tenho o D com O, DÓ. Onde será que está o outro DÓ? Aqui. Aqui eu tenho D com E. D com E faz DÉ. DÉ não é igual a DÓ. Então não marquei ponto. Vou abrir agora essa daqui. D com I. DI. Onde será que está o outro DI? Aqui, será, será? Não. Aqui eu tenho D com A. DÁ. Então DÁ é diferente de DI. Não marquei ponto. Aqui eu tenho DÃO. D com ON. Eu acho que aqui. DÃO. D com ON. DÃO. Muito bom aqui. DÃO com DÃO. Marquei um ponto. legal. Então vamos procurar mais. Eu tenho aqui DÁ. Onde será que está o outro DÁ? Nós já abrimos o DÁ. D com A faz DÁ. Errei, ó. D com U. D com U faz DÚ. Então vamos fechar. Vou abrir agora. D com E. D com E faz DÉ. D com DÉ. Vou escolher esse. D com E. D com E faz DÉ. Muito bom. D com U. Vou abrir agora. D com A. Abrimos agora mesmo. D com A faz DÁ. Onde é que está o outro DÁ? DÁ. Acho que é essa. DÁ com DÁ. Muito bom. Vamos abrir agora essa daqui do cantinho. D com U. D com U faz DÚ. Repete comigo. DÚ. Onde será que está o outro DÚ? Hum, não sei aqui. Será? Não. Aqui é D com I. D com I faz DÍ. Aqui é DÍ e aqui é DÚ. Então não marquei ponto. Vou abrir agora essa daqui. DÚ. Onde é que está o outro DÚ? Abri agora mesmo. Acho que é essa. Será que é essa? Muito bom. DÚ com DÚ. Bem legal. Só faltam quatro cartinhas. Eu vou abrir essa daqui. DÍ. D com I faz DÍ. Onde será que está o outro DÍ? Será que? Não. Aqui está o D com O. D com O faz DÓ. Qual será essa daqui? DÓ. D com O. D com O faz DÓ. Onde é que está o outro DÓ? Aqui? Muito bom. E aqui é o D com I. D. D com I. D. Legal. Muito bom. Então essa foi a nossa aulinha de hoje. Façam também o joguinho da memória de vocês. Com certeza vocês vão gostar. Vocês vão aprender brincando. E isso é muito legal. Um super beijo. Até a nossa próxima aulinha. Se você é novo por aqui. Eu já te convido. A inscrever-se. E deixar aí o seu joinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.